O governo pretende retomar obras inacabadas do PAC e terá como prioridade projetos de até 10 milhões de reais. Fiscalização no Bolsa Família será ampliada para evitar fraudes no programa. Veja também. Legislação que abriu caminho para muitas conquistas, Estatuto da Igualdade Racial completa seis anos. E o trabalho do Inmetro na checagem e aprovação de materiais e equipamentos esportivos. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Concluir obras inacabadas e paralisadas do Programa de Aceleração do Crescimento é a ideia do governo. Para isso, vai priorizar empreendimentos de até 10 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta terça-feira após reunião do setor de infraestrutura que reúne ministérios como Minas e Energia, Transportes, Meio Ambiente e Cidades. Durante reunião com ministros da área de infraestrutura foi definido que nos próximos 20 dias o governo deverá apresentar uma proposta com os empreendimentos não concluídos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que serão priorizados para receber investimentos públicos. O ministro do Planejamento afirmou que a ideia do governo é se concentrar em obras inacabadas de pequeno porte, no valor de até 10 milhões de reais cada uma. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de duas mil iniciativas do PAC como essas e que juntas elas somam 2 bilhões de reais. Todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. As obras acima de 10 milhões serão identificadas e priorizadas dentro do espaço orçamentário disponível para este ano e para os próximos anos na execução do PAC. O ministro do Planejamento também falou sobre a meta fiscal prevista para este ano e afirmou que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e em parte da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. E o presidente Michel Temer recebeu apoio e ouviu propostas da comunidade científica. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, as sugestões serão avaliadas. Os representantes da comunidade científica e acadêmica recebidos pelo presidente exercício Michel Temer discutiram propostas para alavancar as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. No encontro, foi assinado um decreto que cria uma comissão para avaliar as ações do governo nesse campo. O objetivo, segundo o ministro Gilberto Kassab, é buscar a eficiência nas políticas públicas na área. Ela tem por objetivo fazer visitas junto a todas ou quase todas as instituições, avaliar resultados e será de extrema importância para a sua manifestação, para a continuidade dos programas, dos projetos e até das vinculações das instituições com o governo. Ela busca eficiência e é um incentivo para todos aqueles que são parceiros, sabedores que a partir de agora terão esse acompanhamento adicional, além daquele que existe por parte do governo do nosso ministério. Sobre a reformulação no programa Ciências Sem Fronteiras, que custeia bolsas de estudo para estudantes no exterior. O Ministério da Educação informou que na graduação a ideia é focar no ensino de idiomas, incluindo jovens de baixa renda de escolas públicas do ensino médio. Já as bolsas de pós-graduação serão mantidas com ênfase no doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas. O ministro Gilberto Kassab disse que as mudanças buscam a eficiência. É público que o programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência. Posso lhe dizer que não é uma questão formatada ainda, esse novo modelo, mas pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição. Os estudantes do programa que ainda estão no exterior devem concluir as atividades até o início de 2017 e as bolsas para eles estão asseguradas. O consumidor poderá verificar a partir de agora a qualidade do fornecimento de energia elétrica na cidade onde mora. A Agência Nacional de Energia Elétrica lançou o painel de desempenho das distribuidoras por município. Para checar as informações, é só acessar o site da ANEEL, clicar em Espaço do Consumidor e na parte de baixo da página, clicar novamente em Painel de Desempenho por Município. Aí você vai em Painel de Desempenho das Distribuidoras, preenche os campos Estado e Município e tem acesso às informações. O sistema reúne dados referentes ao tempo e à frequência com que as distribuidoras deixam de fornecer energia. A Marinha do Brasil divulgou informações sobre um acidente ocorrido esta tarde a 100 quilômetros do litoral de Saquarema, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, dois aviões faziam exercícios de ataque quando houve a colisão, com a provável ejeção do piloto e queda de uma delas. As operações de busca e salvamento foram iniciadas imediatamente e prosseguem durante a noite, com navios e aeronaves. O segundo avião envolvido no acidente retornou com segurança à base aérea naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. O Brasil vai receber ainda neste ano da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação do Sarampo. Com isso, fica reconhecido o fim da transmissão da doença em todo o continente americano. O último caso de sarampo relatado no país foi no Ceará, em julho de 2015. Reforçar a fiscalização para evitar fraudes no programa Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário está à frente de ações para assegurar que o benefício seja pago a quem realmente precisa. Eloísa e Gustavo brincam no quintal enquanto a mãe, Aline, prepara o lanche. O leite que as crianças adoram foi comprado com o dinheiro do programa Bolsa Família, que este mês já veio com reajuste de 12,5%. Aline é beneficiária há sete meses e conta que o Bolsa ajuda a não faltar comida na mesa. Às vezes faltava uma fruta, faltava uma verdura e com ele eu compro isso para as crianças, um leite. Não falta mais com o Bolsa Família, né? Eu recebi até o mês passado 105, aí esse mês veio com aumento. Estou recebendo agora 117. Assim como Aline, quase 14 milhões de famílias em todo o país recebem um benefício do Bolsa Família. O programa é direcionado a famílias pobres e extremamente pobres. E para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, esta semana teve início um cruzamento de dados para aumentar a fiscalização. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e tem o apoio do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. A nossa base de dados, existia um controle, mas a base de dados era menor, era pequena, em relação ao que pode ser. Então, agora vamos cruzar com dados de Receita Federal, com dados ampliados da Previdência, com dados dos cadastros de funcionários públicos dos municípios que não tinha na base de dados. Então, vai se cruzar com o CPF da pessoa que recebe o Bolsa Família, se cruzam todas essas informações e se vê se essa pessoa realmente precisa receber o Bolsa Família ou não. Os beneficiários irregulares deixarão de contar com os valores mensais. Segundo o ministro, a ideia não é fazer economia, mas atender aqueles que hoje estão na lista de espera para ingressar no programa. Desde 2013, se criou uma fila de espera no programa e que tem que, provavelmente com pessoas que necessitam muito e que não estão podendo receber porque sua vaga está ocupada por alguém que não precisa. Então, esse é o objetivo, é depurar o programa, separar o joio do trigo, ficar com quem realmente precisa. Este mês, o Estatuto da Igualdade Racial completa seis anos. Resultado de décadas de luta do movimento negro brasileiro, o Estatuto abriu as portas para a criação de uma série de iniciativas de inclusão em diversas áreas. Um marco da legislação brasileira. Há seis anos, o Estatuto da Igualdade Racial virava realidade para fazer parte da história de lutas do movimento negro no Brasil. O Estatuto consolida, eu diria, décadas até séculos de luta do movimento negro pelo respeito aos direitos da população negra brasileira. E ele consolida isso, ele estabelece uma série de regulamentos que devem ser cumpridos pela sociedade, sobretudo pelo Estado brasileiro, para que se alcance o pleno direito que essas comunidades têm na nossa sociedade. O Estatuto da Igualdade Racial abre espaço para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam à população negra saúde, educação, esporte, lazer, cultura, trabalho, moradia, segurança, acesso à terra e à justiça. A ideia é diminuir o abismo provocado pela escravidão e pelo desenvolvimento desigual do país. O Estatuto era para que inserisse realmente a população negra no imaginário e no horizonte de políticas públicas e de pertencimento na sociedade brasileira. Que hoje, infelizmente, nós percebemos em atos tão presentes na questão do racismo no Brasil, de que há necessidade de um estatuto de políticas públicas voltadas à população negra. Entre as consequências práticas do Estatuto da Igualdade Racial está a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que organiza, articula e divulga as políticas públicas do governo federal. O sistema já funciona em 43 cidades e, em outras 28, está em processo de implantação. A partir do Estatuto, também foi criada a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que nos últimos cinco anos recebeu mais de 2.300 denúncias. Outra novidade foi a criação, em dezembro do ano passado, de dois módulos no Disque 100 para receber denúncias de violações contra a população negra em geral e contra comunidades quilombolas e religiões de matriz africana, terreiros e ciganos. O Estatuto ainda abriu espaço para adoção de ações afirmativas, como a Lei de 2014, que reserva 20% de cotas para negros no Serviço Público Federal. De lá para cá, mais de 3 mil pretos e pardos já ingressaram no Serviço Público por meio de cotas. Outra lei que nasceu com o objetivo de reparar desigualdades históricas foi a de cotas para o ensino superior público. Em 2013, foram oferecidas mais de 37 mil vagas para os cotistas. No ano passado, esse número mais do que dobrou, saltando para quase 83 mil vagas para o sistema de cotas. Não é que negros e negras não teriam mérito e condições de ir pé de igualdade para poder participar na inserção na universidade. Economicamente falando, a população negra teve entraves para poder se inserir, inclusive economicamente. E as cotas é para nivelar, é para igualar que a população negra consiga ter os mesmos direitos. Júlio entrou na Universidade de Brasília em 2010 pelo sistema de cotas. Hoje, já formado, é educador social e vai começar o mestrado em Direitos Humanos também na UNB. Vi no sistema de cotas uma grande oportunidade para que eu tivesse o ingresso dentro da universidade. Eu me senti bem adaptado e, através do curso, eu também pude me descobrir. Tanto uma identidade de raça mesmo, assim, em busca de uma melhor qualificação. A ONU instituiu 30 de julho como dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Durante toda esta semana, aqui no Brasil, a campanha Coração Azul faz um alerta contra esse tipo de crime. Uma proposta vantajosa de emprego ou viagem pode acabar em exploração sexual, trabalho escravo, servidão doméstica, adoção ilegal de crianças e de tráfico de órgãos. Essa é a face obscura do tráfico de pessoas. Uma prática que transforma seres humanos em mercadorias, mas de forma silenciosa, sem alarde. O tráfico de pessoas é o aliciamento de pessoas com o objetivo final de exploração. Basicamente é isso. Geralmente, os aliciadores se beneficiam de uma situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade econômica. E o objetivo deles é propor uma realização de vida, vender um sonho para a pessoa. O tráfico de seres humanos é o terceiro crime que mais movimenta dinheiro no mundo. Por ano, são 32 bilhões de dólares e 20 milhões de vítimas. Segundo a ONU, cerca de 85% dos recursos desse tipo de crime vêm da exploração sexual. Para mobilizar a sociedade e as instituições públicas e privadas para o enfrentamento do tráfico de pessoas, o Brasil participa da campanha Coração Azul, uma iniciativa da ONU. Nesta semana, diversas ações são realizadas em vários estados. O objetivo é que as pessoas que tenham conhecimento desse tipo de crime façam uma denúncia. De 2011 até agora, no Distrito Federal, por exemplo, foram nove ações envolvendo 39 pessoas. Em um dos casos, 22 imigrantes de Bangladesh foram submetidos a trabalho escravo. Muitos não têm noção de que estão sendo explorados. Muitas vezes o traficado, ele não tem noção de que está, vamos dizer assim, compondo esse sistema criminoso. Ele até quer sair do país ou quer ir para um outro local. Nós lidamos em temas, assim como eu disse, sensíveis, com cifras ocultas ainda. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por voltar e não querer ter lembranças do que aconteceu. Isso não é trazido às instâncias de Estado, não é trazido às autoridades desse enfrentamento e desse combate. As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Ligue 180. O governo federal criou um plano de metas para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, que envolve vários ministérios. É um plano bem audacioso, com 115 metas. A gente já está a 80% de cumprimento dessas metas. Ele é articulado com 17 ministérios, hoje 12 depois da reforma ministerial. Então são 12 ministérios envolvidos nessas ações, que vão desde a repressão ao atendimento à vítima e a prevenção ao crime de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Por falar no combate ao crime e em agressões, em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou os 10 anos da Lei Maria da Penha. Idealizador da primeira delegacia criada no Brasil para combater crimes contra as mulheres, em São Paulo, ainda nos anos 80, Temer afirmou que uma legislação mais dura inibe agressões. No dia 7 de agosto, nós vamos comemorar os 10 anos da sanção da Lei Maria da Penha, que trata, como você sabe, do combate à violência contra a mulher, que lamentavelmente tem se agravado muito nos últimos tempos. E eu falo com muito gosto desta matéria, porque há muitos anos atrás, em 1985, eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo e criei a delegacia, a primeira delegacia de defesa da mulher, que teve uma repercussão extraordinária, tanto que na segunda vez que eu fui secretário da Segurança, voltei para lá 8, 10 anos depois, havia mais de 100 delegacias da mulher só no Estado de São Paulo. Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático, ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las, porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar. Portanto, além do efeito concreto, palpável, que é condenar aqueles que praticam violência contra a mulher, a sua divulgação também tem este efeito, volto a dizer, educativo. Ou seja, impede que as pessoas, ou busque impedir que as pessoas agridam, de qualquer maneira, a mulher brasileira. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, fez hoje uma vistoria no sistema de segurança do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Durante as Olimpíadas, o terminal de Cumbica vai receber 40% de todo o movimento aéreo do país. Um plano integrado de segurança vai atender, além do Rio de Janeiro, as quatro cidades que receberão os jogos do torneio de futebol das Olimpíadas. As vistorias começaram nesta segunda-feira no aeroporto de Brasília. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, deu início aqui no aeroporto de Brasília, a checagem final das cidades que cediam, junto com o Rio de Janeiro, o torneio de futebol das Olimpíadas. O ministro falou com os jornalistas e disse que toda a coordenação de segurança pública para os jogos está absolutamente em dia. É para nós verificarmos, como verificamos aqui no Distrito Federal, é que tudo o que foi planejado, é tudo o que foi organizado em questão de segurança, não só nos aeroportos, no entorno e nos estádios, tudo foi cumprido. Ele conferiu aqui no aeroporto a operação do esquadrão antibombas, que vai trabalhar durante os jogos. A operação nos aeroportos ainda deve contar com cães farejadores. Outras instalações nas cidades que vão receber o torneio de futebol devem ser vistoriadas até o final da semana. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, cediam as partidas às cidades de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Manaus. Usuários do WhatsApp já podem receber de graça informações sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O serviço é atualizado diariamente a partir de uma seleção de notícias do Portal Brasil 2016, o site oficial do governo federal para os jogos. Para receber as mensagens, basta adicionar o número mais 5561-99243-9205 e mandar uma mensagem escrevendo apenas Brasil 2016, tudo junto, sem espaço. E foi realizada hoje no Palácio do Planalto a penúltima reunião preparatória dos Jogos Olímpicos. E ao vivo nós vamos conversar com a Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Zé Luiz. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse agora há pouco que até o início das Olimpíadas todos os problemas estarão resolvidos. Ele disse também que será a maior festa em território nacional dos últimos tempos. Segundo Padilha, o presidente interino, Michel Temer, disse que o que está em jogo é a imagem do Brasil. E que o governo e o comitê estão empenhados e estão tranquilos para resolver tudo o que foi necessário. O presidente fez questão de deixar claro o seguinte. De agora em diante, nos Jogos Olímpicos, o que está em jogo é a imagem do Brasil. É o Brasil e todos os brasileiros. Mais de 205 milhões de brasileiros. Portanto, as responsabilidades que sempre foram compartilhadas e continuarão, mas haverá solidariedade nessa responsabilidade, no mais amplo aspecto da solidariedade. Nós vamos estar juntos para a solução de todos os eventuais problemas que surjam, independentemente de quem originariamente tenha sido o competente para tal. Nós vamos ter, repito, e essas são as palavras do presidente, os Jogos Olímpicos do Brasil. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e também do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Carlos Numan, também participou da coletiva. E afirmou que a Austrália já retornou à Vila Olímpica e que todos os ajustes já foram realizados. Ele disse também que equipes de plantão, com cerca de 650 homens, estão a postos para fazer reparos e ajustes, se forem necessários. Ele disse ainda que em outras edições dos Jogos Olímpicos, em cidades como Sidney, como Pequim e Londres, também foram necessários ajustes e que isso é uma coisa natural. Segundo ele, aqui no Brasil, foram entregues 31 edifícios com cerca de 3.600 apartamentos novos de uma só vez. Zé Luiz. Obrigado, Carol, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR. Agora, já imaginou o problema que pode causar em uma final de um campeonato de futebol, por exemplo, uma bola fora dos padrões de peso e medida? Ou ainda um cronômetro desregulado? Pois é, aqui no Brasil, o Inmetro é o responsável por evitar que isso aconteça. Mais de 200 países devem participar dos Jogos Rio 2016. Serão cerca de 10.500 atletas de 28 esportes diferentes. E para garantir que ninguém tenha problemas durante as competições, o Inmetro trabalha para que os resultados de cada modalidade sejam exatos. É por meio da metrologia que o Instituto confere detalhes que vão desde o material dos artigos esportivos até o tamanho dos campos de futebol. O Inmetro atua diretamente quando é chamado a, vamos dizer assim, fazer um, o que a gente chama de witness audit, participar testemunhando serviços que estão sendo executados em nível dessas arenas, em nível de todas essas instalações que são utilizadas. No futebol não é diferente. Para que tudo dê certo, cada detalhe tem que ser pensado. O tamanho do campo, a altura da trave e o peso da bola, por exemplo, fazem uma diferença e tanto na hora de marcar um gol. A bola, estando no peso adequado, facilita para o jogador o domínio, o passe, a batida na bola, o chute. Para fazer as conferências de itens e estruturas dos Jogos Olímpicos, o Inmetro segue um sistema internacional. O modelo é padronizado mundialmente para que atletas de outros países não sejam prejudicados em locais diferentes de onde costumam treinar. Por exemplo, o Mineirão, lá em Minas Gerais, se ele vai ser um estádio utilizado para uma disputa dessa Olimpíada, ele tem que estar nesse padrão, ele tem que estar rastreado ao padrão de comprimento de longitude e magnitude aqui do Inmetro. E isso assegura que da parte sistemática não vai haver nenhum privilégio, nenhum resultado privilegiado em função de um erro que seja sistemático. Vamos conferir agora por onde anda a tocha olímpica? Ela continua no estado de São Paulo. Hoje, a chama dos Jogos Rio 2016 passou pelas cidades de Suzano e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, Jacareí e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Amanhã, segue para Taubaté, São Luís do Paraitinga e Ubatuba, ainda em Terras Paulistas. E, finalmente, chega ao estado do Rio de Janeiro, onde vai passar primeiro por Paraty e, em seguida, Angra dos Reis. Faltam 10 dias para os Jogos Olímpicos e 43 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto